Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês e agora com notícias concretas. É isso mesmo, auxílio emergencial, primeiro lote, enfim, aprovado, mas vai ser muito diferente do ano passado. Grande surpresa a gente teve ontem na votação da PEC emergencial. Você vai saber aqui os novos valores, são três tipos de valores diferentes, cadastro e todos os detalhes. Mãe-chefe de família foi contemplada com um valor diferenciado, tudo isso e muito mais pra você. Sejam muito bem-vindos ao maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil. Sim, você está no INSS passo a passo e se você for novo por aqui, eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação pra que você fique por dentro de todos os seus direitos. Além do mais, aqui é o único canal onde um inscrito é tratado como VIP. Como assim, Fernando? Chegou no final do vídeo, você que é inscrito, ainda tem alguma dúvida? Basta deixar sua pergunta no primeiro comentário fixado que a gente vai responder pra você. Gostou? Então já deixa aquele like e vamos ao vídeo de hoje. Auxílio emergencial, primeiro lote, enfim, aprovado, mas vai ser muito diferente de 2020. Você vai saber agora os novos valores, o cadastro, a mãe-chefe de família, o MEI, todos os detalhes agora pra você. Olha só, novo auxílio definido, pessoal. A PEC emergencial, proposta de emenda à Constituição, que autoriza o crédito para pagar o auxílio emergencial, foi aprovada em primeiro turno ontem. Isso quer dizer que ela precisa de uma aprovação em segundo turno também, mas alguns detalhes apenas serão mudados, não especificamente as regras do auxílio emergencial. Junto com ela, foram revelados os valores, as parcelas, os prazos do novo auxílio, que surpreendentemente serão muito diferentes do ano passado, quando o governo pagou R$ 600 por cinco meses e depois R$ 300 por mais quatro meses. O governo vai criar faixas diferentes para o pagamento do auxílio emergencial e levar em consideração a composição do grupo familiar na hora da concessão do benefício. Segundo fontes envolvidas nas negociações e elaboração da proposta, o valor será fixado em, olha só, pessoal, R$ 250 em cota única para apenas uma pessoa da família. Lembram que no ano passado duas pessoas poderiam receber, no início até três cotas eram permitidas na parte do auxílio de R$ 600, agora R$ 250 para apenas uma pessoa da família. Eu quero que você fique aí, que eu vou mostrar para você como consultar quantas pessoas estão no seu grupo familiar cadastrado no Cade Único. Fique até o final do vídeo, que é muito importante para você saber já quanto você vai receber. R$ 375 para as mães-chefe de família. Então, eles chegaram no meio termo, não vai ser o dobro e também não vai ser o valor comum. R$ 375,00, então uma parte inteira mais metade para a mãe-chefe de família. R$ 150,00 para pessoas que residem sozinhas. Teve muita gente receber no ano passado que morava sozinha, recebeu a mesma cota de um grupo familiar. Então, nesse ano o critério vai ser diferente também. Agora, R$ 150,00 a pessoa escolhe entre comprar o arroz ou comprar o botijão de gás para cozinhar. É um valor completamente absurdo. Essa é a proposta do governo, que já foi debatida e praticamente aprovada. Porque a PEC emergencial está discutindo apenas a liberação do valor para pagar. Há possibilidade de mudar? Há sim se pressionar muitos parlamentares essa semana. Porque o governo vai editar uma medida provisória e o governo publica do jeito que ele quiser. Eu tenho grande expectativa que de R$ 250,00 suba para R$ 300,00 e de R$ 150,00 suba para pelo menos R$ 200,00. As mães-chefes de família devem ficar com R$ 375,00 ainda. Mas vamos lá que tem muito mais detalhe. A previsão é que os pagamentos comecem no dia 18 de março agora para quem já recebe o Bolsa Família. Então, quem recebe o Bolsa Família, se a proposta se mantiver assim, vai ficar com R$ 250,00. Quem recebe um valor de Bolsa Família maior que R$ 250,00, como é que fica? Fica com o Bolsa Família mesmo. O restante dos trabalhadores devem receber a partir dos últimos dias do mês, segundo uma fonte que acompanha a elaboração da proposta. Então, provavelmente, a partir do dia 22, deve começar a receber sempre por último. Sempre o Bolsa Família começando o pagamento primeiro, como foi no ano passado. Ontem, os senadores começaram a votar a proposta de emenda à Constituição que libera os pagamentos, após um dia tenso no qual Paulo Guedes tentou evitar a desidratação das medidas. Então, esse foi o grande desgaste ontem. O governo tentando evitar que algumas coisas fossem tiradas do texto, mas nada específico com relação ao auxílio emergencial. Com relação ao auxílio emergencial, a proposta é essa que eu passei para vocês. Segundo fontes do governo, os benefícios serão pagos em quatro parcelas mesmo, apenas a um membro da família. Isso realmente vai dar uma quebra muito grande. Além disso, não poderão ser acumulados. A estratégia do governo é atingir um número maior de pessoas, um universo de 46 milhões de famílias. Lembra que no início eram 30 milhões, depois foi para 32, depois foi para 40, agora estamos em 46 milhões. Por quê? Porque o governo reduziu o valor normal da família para 250, porque reduziu a cota em dobro da mãe-chefe de família e porque reduziu para quem mora sozinho para 150 reais. Então, por isso, aumentou o número de beneficiários, mas o valor é um absurdo. Você não compra uma cesta básica nem com a cota da mãe-chefe de família. Nessa nova etapa, deverão ser mantidos os mesmos critérios de renda para acessar o auxílio, de meio salário mínimo por pessoa, até 550 reais. Mas, Fernando, você não falou que seria 600? Sim, há uma pressão muito grande para que isso seja alterado. 50 reais parece pouco, mas muita gente pode ficar fora por conta dessa diferença. Então, há expectativa que mude esse critério para 600 reais e, no total da família, até três salários mínimos. Os dois requisitos serão aplicados de forma conjunta, ou seja, uma família de apenas três pessoas com renda até três pisos. Três salários mínimos não poderá ser beneficiada este ano. Além disso, não terão direito ao auxílio as pessoas que recebem algum tipo de benefício do governo, como aposentadoria, pensão, benefício de prestação continuada, o BPC Loas, seguro-desemprego, trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos e militares. E o MEI, Fernando, como é que fica? O MEI, desde que ele se enquadre nos critérios de renda que a gente falou aqui, vai receber também. Os detalhes constarão em uma medida provisória. Isso é muito triste porque o governo faz o que quer com uma medida provisória e depois o presidente da Câmara engaveta, assim como o Rodrigo Maia fez com o MP nº 1000 e depois o Congresso não tem a oportunidade de alterar nada. Então, deve ser por MP mesmo, a pressão tem que ser antes para que o governo publique com um valor maior. André Janones havia adiantado que o governo divulga valores menores para depois, na hora, oficialmente, divulgar um valor maior, dizer que foi benevolente, que pensou na população. Então, a gente torce para que isso seja alterado ainda mais. É o que está na proposta definitiva e que foi apresentado para o Congresso. Caberá ao Ministério da Cidadania definir o cronograma a ser cumprido pela Caixa Econômica Federal para liberar os pagamentos. A pasta vai utilizar o banco de dados criado no ano passado e que passou por diversos crivos, batimentos e também, principalmente, o Cade Único. Então, é o seguinte, todos os que estão no Cade Único vão receber o auxílio emergencial? Pessoal, pela consulta ao Cade Único é possível, eu vou mostrar agora para vocês, saber se você já vai receber o auxílio em 2021. Contudo, nem todos que estão cadastrados nesse banco de dados receberão. Segundo dados do Ministério da Cidadania, o Cade Único tem hoje 127 milhões de pessoas cadastradas e o auxílio deve chegar a apenas 46 milhões de pessoas. Então, muita gente não vai receber porque não atinge os critérios. Nessa consulta que mostramos, vamos mostrar agora, dá para saber se você vai receber e também se você está cadastrado no Cade Único, mas não irá receber. Afinal, lá consta a sua renda declarada atual, se o seu cadastro está dentro da validade e quem está constando no seu grupo familiar. Isso é muito importante, pois alguém que não pertença mais ao seu grupo familiar pode estar constando lá e vai te prejudicar na hora de receber o auxílio emergencial. Então, Fernando, quem não está no Cade Único não vai receber? Quem não estiver no Cade Único e cumprir os requisitos que a gente falou aqui do governo, vai receber sim. A única diferença é que ainda não é possível consultar como estão os seus dados nas bases do governo. A gente consegue saber só pelo Cade Único. Requisitos principais. Ter renda por pessoa da família até 550, mas a gente tem a expectativa que suba para 600, desde que não receba benefícios do INSS ou seguro-desemprego. A soma da renda até 3 salários mínimos. E quem não recebeu o auxílio em 2020 e agora está precisando? Provavelmente o governo irá abrir uma nova rodada para novos cadastrados, contudo, pode ser que seja um pagamento para o segundo lote, apenas para abril. Mostrando aqui para vocês, eu vou deixar o link na descrição. Você acessa o meu Cade Único. Muita gente fala que o aplicativo não funciona, então vamos direto ao site. Eu vou deixar o link na descrição. E aqui o site vai pedir para você o seu nome completo, data de nascimento, nome da mãe e o estado em que você se cadastrou. E você vai clicar ali embaixo em não sou um robô e emitir certidão. Ele vai cair nessa tela, você vai conferir se os seus dados estão corretos. Mas Fernando, eu coloquei meus dados e não apareceu. Por quê? Porque você não deve ser o responsável familiar. Só vai aparecer o responsável familiar. Se não aparecer o seu dado e você tem certeza que você consta no Cade Único, tente consultar com todos os nomes dos integrantes do grupo familiar. Algum deles deve aparecer para você. Consultando, apareceu, retornou essa telinha verdinha aqui, você vai clicar em imprimir. E aí ele vai te dar essa certidão aqui, pessoal. Então vai aparecer seu nome, vai aparecer seu NIS, sua data de nascimento ou do responsável familiar, né? Nome da mãe e aqui o mais importante. Faixa de renda que está cadastrada, até um salário mínimo. Aí o que você vai fazer? Verificar quantos integrantes tem na família. Então veja aqui embaixo que tem dois integrantes na família, tá vendo? Então vai dividir, meio salário mínimo para cada, está dentro do que o governo está pedindo esse ano. Faixa de renda familiar por pessoa, entre 178 até meio salário mínimo. Então está dentro essa pessoa, com certeza, se ela não receber o benefício do INSS, ela vai receber o auxílio emergencial esse ano. Então já dá para saber sim. Cadastro está atualizado? Sim. E se o meu estiver, não? Por enquanto o governo não está exigindo o novo cadastramento, porque o Cade Único vale por dois anos. Mas é bom ficar de olho. Se você puder atualizar, atualize. Última atualização nesse caso aqui, vai aparecer 23 do 7. Fernando, e se constar uma pessoa que não está mais morando comigo? Você também precisa providenciar essa alteração. Essa pessoa, às vezes, está morando sozinha, vai receber a cota dela de 150 reais, e você, com sua família, pode receber a cota de 250 reais. Então o Cade Único é extremamente importante. Por aqui, já dá para você saber se você estará no primeiro lote do auxílio emergencial ou não. Então é isso, pessoal. Espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para vocês. Quero que vocês deixem aí embaixo o que vocês acharam dessa proposta. Assim que nós tivermos a publicação da MP, da medida provisória do auxílio emergencial, traremos em primeira mão aqui para vocês. Vamos torcer que essa proposta do governo possa ainda ser melhorada, e vai ser essa semana. Essa semana é definitiva. Afinal, 150 reais é completamente vergonhoso. Não deixem de pressionar os políticos nas redes sociais, porque são eles que têm que pressionar o governo federal para que essa proposta seja alterada. Na nossa opinião, a gente ainda tem muita fé que os valores possam, pelo menos, ser, no mínimo, 300 reais, 200 para quem mora sozinho, e 400, pelo menos, para a mãe-chefe de família. Vamos torcer aí, mas o que a gente tem de oficial nesse momento, é isso que a gente passou para você. Peço que vocês compartilhem esse vídeo com todo mundo, porque são informações verdadeiras e de utilidade pública para que as pessoas se preparem. Ainda ficou com alguma dúvida? Aqui é o único canal que responde a dúvida dos inscritos. Basta deixar no primeiro comentário fixado, e a gente vai responder para você. Muito, muito obrigado pela audiência. Um forte abraço, e até o próximo vídeo.